Fala, Nono Ano! Tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós vamos resolver esse exercício que a gente tirou lá da apostila. Então, para quem treinou direitinho, isso daqui não vai ser dificuldade. E, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre o quadrado da diferença entre dois termos e aí sim a gente parte para a resolução dessa questão aqui. Hoje, vamos ficar só com essa. Então, vamos lá! Desenvolva os produtos notáveis, quadrado da soma, item A. A mais 8 ao quadrado. Olha que fácil o que eu falo para vocês. Parênteses aqui, mais dois parênteses aqui, mais parênteses aqui. Quadrado no primeiro, quadrado no último. Para quem já está vendo os vídeos anteriores, já está familiarizado com isso. O A aqui é o próprio A. Então, você escreve no primeiro e no segundo parênteses. E o B aqui é 8. Então, você escreve o 8 no terceiro parênteses. E no quarto parênteses. Só fazer as contas agora. A ao quadrado é A ao quadrado. Não tem o que fazer. Aqui, você tem que multiplicar o número pelo número. 2 vezes 8, 16. A letrinha você repete, que é o A. Mais, e aqui faz a conta. 8 ao quadrado é 16. Claro que não. 8 ao quadrado é 64. Porque é o 8 vezes 8. Vamos agora para o item B. No item B, a gente tem o 4 mais M ao quadrado. Coloquei, então, parênteses aqui, mais 2 parênteses, parênteses, mais parênteses. Quadrado no primeiro, quadrado no último, parênteses. Então, vamos lá. Quadrado aqui, quadrado aqui. E agora? O A é o 4. Então, é 4 aqui, 4 aqui. O M é o B. Então, M aqui e M aqui. Agora, só continuar. A gente tem 4 ao quadrado, que dá 16. Mais, 2 vezes 4, 8. Perceba que eu não coloco o ponto aqui, mas está subentendido. Repete a letrinha M. E aqui, mais M ao quadrado. Caraca, muito fácil. Muito fácil. Vamos aí para o item C. No item C, 4A mais 3 ao quadrado. Então, parênteses aqui, mais 2. Sempre tem esse 2, tá? Não esqueçam-se dele. Mais, parênteses aqui, quadrado no último e no primeiro. E agora, quem é o A? O A é isso tudo aqui, ó. Quem é o primeiro termo, melhor dizendo? O primeiro termo é o 4A. Então, é 4A aqui e 4A aqui. E quem é o segundo termo? É o 3. Então, 3 aqui e 3 aqui. Agora, é só fazer as continhas. Muito fácil, galera. 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. Ó, o 2 vem para o 4 e vem para o A. Vou fazer com calma para vocês. Mais, 2 aqui, ó. Tem que multiplicar o 4, multiplicar o 3. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Repete o A, e agora, soma aí com o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, que é 9. Vou escrever aqui embaixo. 4 ao quadrado, 16. A ao quadrado, A ao quadrado. Mais, 24A. Não tenho o que fazer, eu repito. Mais, 3 ao quadrado, que é o 9. Pronto. Partiu item D. No item D, a gente tem o 2X mais o Y ao quadrado. Ele vai ser igual a parênteses mais 2, parênteses, parênteses, mais parênteses. Quadrado no primeiro e no último parênteses. Então, quadrado aqui, quadrado aqui. Agora, a gente vai lá. 2X é o primeiro termo. Coloco 2X aqui. Coloco 2X aqui também. O B, segundo o termo, é o Y. Coloco o Y aqui e coloco o Y aqui. Olha só. O A nos dois primeiros. O B nos dois últimos. Bem tranquilo. Vamos agora fazer as continhas. Temos, então, 2 ao quadrado e X ao quadrado. Aqui, só fazer a continha com o número. 2 vezes 2, 4. Repete o X e repete o Y. Então, 4XY. Mais Y ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado repete. Mais 4XY. Repete. Mais Y ao quadrado. Ah, professor. Eu queria logo colocar o 4 aqui. Não tem problema. Estou fazendo com calma, porque eu não tenho contato direto aí com vocês. Então, estou fazendo aí o passo a passo. Mas, já poderia ter colocado o 4 ali. Agora, acabou a aula. Vou tirar só uma dúvida aqui do que eu falei. Não sei se vocês lembram. que o A mais B ao quadrado, ele é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Cansado de ver isso? Já é a quarta aula, se não me engano. Mas, você pode trocar as letrinhas. Olha só. No lugar do A mais B, você pode escrever B mais A. Não é? B mais A é igual a A mais B. E aí, você pode trocar aqui. No lugar do A, quem que apareceu primeiro é o B? Você pode escrever assim. Tá? Sem problemas. Isso daí é a mesma coisa. Então, quando eu falar o A nos dois primeiros parênteses, o B nos dois últimos. Ok, a gente organiza, está tudo bonitinho. Mas, se você quiser trocar, colocar o A nos dois últimos e o B nos dois primeiros, não vai dar errado. Ok? Isso no quadrado da soma. Quando eu falar para o quadrado da diferença, aí vocês vão ver que muda um pouquinho. Então, espero que vocês tenham compreendido. Fizemos questões mais difíceis anteriormente. Essa da apostila está muito fácil mesmo. Mas, se alguém ainda ficou com dúvida, escreva aí nos comentários. Ok? Está com dúvida em potenciação? Deu uma olhada lá na prevista de potenciação. Está com dúvida em radiciação? Deu uma olhada lá. A gente já fez isso tudo. Então, um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau. Tchau.